Boa tarde a todos e todas. Primeiro, agradecer muito o convite para estar conversando aqui com a Fundação Pesciobrama, a Vivian, meu querido amigo Arthur, o Carlos Henrique, a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, o Josué. Josué, quando eu conheci ele, era um jovem rapaz. Você também era. Eu não tinha cabelo branco, mas ele era bem mais jovem do que está agora. A Fundação Maurício Grabois, o Walter Sorrentino, a Rosa Luxemburgo, o Andrés, já nos conhecemos há algum tempo. Eu queria primeiro dizer o seguinte, eu vou tentar falar aqui o que nós acumulamos, analisamos e praticamos na CSA, trabalhar na América Latina e Caribe. Ou seja, analistas, nessa mesa devem ter uns cinco ou seis com mais capacidade de análise do que eu, ou quase todos e todas. Então, não vou me pretender fazer, ou seja, dei um desconto, porque o que eu vou fazer aqui, tentar fazer aqui, é o que a gente está fazendo no dia a dia, numa área que é a área sindical. Eu também não precisava dizer isso, não precisa estar na edição, eu não falo aqui em nome da minha central nacional, que é a CUT, não falo em nome do PT, que é o seu filiado, não falo em nome das minhas correntes sindicais e partidárias, ou seja, nenhuma delas tem responsabilidade sobre o que eu falo aqui. Aqui o que eu falo é o que a gente acumula na CSA. E eu acho que a melhor forma de contribuir para esse debate é falar da nossa análise do que a gente está fazendo, para tentar chegar à síntese importante. E acho também que tentar contribuir, ainda não conseguimos formular muito, que é a existência de um território fértil para o avanço da extrema-direita a partir da destruição, por exemplo, dos empregos, do que foi, o que se chama, entre aspas, o rompimento de um pacto, de um contrato social que se vivia no mundo ocidental capitalista no pós-segunda guerra, isso se rompeu. Você estuda, você trabalha, você se aposenta, você trabalha e você vive do seu trabalho. Isso não existe. E também da destruição, que a gente acumula menos, de elementos mínimos, de um Estado que cuida do povo, a educação, saúde, etc. Cria-se um ambiente muito fértil para avançar o que nós vivemos hoje. Então, eu queria começar dizendo a reafirmação nossa, desde a fundação da CSA, da ideia da democracia como objetivo estratégico, sobretudo nós, de movimento sindical, sabemos o que é atuar em democracia e o que é atuar em períodos e governos e estruturas autoritárias. Esse contexto nosso aqui, latino-americano, ele continua sendo caracterizado pela ação das elites, do poder econômico, político, que enfraquecem o Estado e, como a Mônica falou, promoveram, em um tempo recente, várias formas de golpes, chegando a esse nível. Que a crise do capitalismo neoliberal no sistema financeiro internacional de 2008 ainda não foi encerrado, ou seja, para nós não fechou essa crise e essa crise está associada a outras crises, a crise ambiental, a crise social, com dimensões sem precedentes. Então, acho que entrar nesse contexto é muito importante. Não podemos nos esquecer do tema da pandemia, que mostrou de forma contundente a radicalidade e velocidade das mudanças do capitalismo global hoje, a guerra da Ucrânia que ultrapassa as fronteiras, tem impacto mundial, e é impossível também não contextualizar nisso o que a gente vive no aumento da militarização do mundo. Está aqui um alemão, sabe? O investimento alemão na militarização é também pré-segunda guerra mundial e esse dinheiro sai de alguma parte. Os bilhões de euros que estão sendo gastos na reestrutura, na reestruturação militar alemã, que a América Latina, nesse contexto, ela tem um crescimento econômico muito baixo, com o período ali do lapso 2003-2014, mas já nessa era dos governos progressistas de esquerda, a gente avaliava, por mais que possa ser analisado a ideia das commodities, etc., a gente já avaliava naquela época que não havia um lastro econômico mundial para sustentar transformações mais fortes na América Latina, ou seja, que a gente estava vulnerável aos grandes transnacionais, ao império, etc. O efeito da pandemia, que é um crescimento negativo, não sei se pode chamar assim, um impacto na queda econômica de mais de 7%, em geral, na América Latina, uma recuperação também muito lenta e muito baixa. Eu acho que esse contexto impacta na nossa região de maneira bastante dura. E também a ideia, eu vou usar uma palavra, por favor, sejam generosos na análise, a falência do sistema multilateral da ONU, que a gente já analisava a captura dos interesses do imperialismo e das grandes corporações no sistema da ONU. Por que eu falo do imperialismo? Porque retoma a ideia do Kinsegi, depois da Segunda Guerra Mundial, quando reformula o sistema multilateral, quando ele fala que quem ganha leva a maior parte. Então, quem ganha leva a maior parte e leva a maior parte do sistema multilateral. E a ideia do que nós passamos no sistema multilateral, mesmo do que pode ser questionado, da consulta à sociedade civil, a ideia do tripartismo num dos lados do sistema, que é a OIT, para o lobby. Então, o lobby no sistema multilateral, ela demonstra a captura corporativa que esse sistema teve nos últimos anos. E, juntamente com isso, as fortes restrições fiscais, os problemas da dívida, aqui na nossa região, na América Latina, que criam um cenário extremamente complexo para as políticas públicas de proteção social e de proteção trabalhista. É nesse contexto que a gente enfrenta o período hoje. Por sua vez, na América Latina, eu poderia dizer no mundo, mas na América Latina, em especial, a resposta que a gente tem da crise do capitalismo neoliberal de 2008 foi mais fundamentalismo programático neoliberal. O que a gente viveu foi isso, ou está vivendo. traduzir em vários aspectos, entre eles, os golpes de Estado, porque não se aplica o fundamentalismo programático neoliberal em democracia. Tem que ter um ataque ao sistema e às instituições democráticas para a sua aplicação. Por isso, a outra direita hoje é em muitos países. Por isso, não. Um dos motivos. Não é esse o motivo central. Então, o que a gente teve foi a maior desregulamentação do Estado, a privatização, a mercantilização de tudo, quando a gente fala da vida, a concentração do capital, a financiarização da natureza, o avanço do capital sobre os territórios de maneira violenta. A gente viveu isso com Bolsonaro no Brasil, nos povos indígenas, quilombolas e etc., avançando no terreno de maneira muito violenta, e a violação da soberania dos nossos países. Então, esse cenário traz que, para nós, na esfera trabalhista, na esfera... O que nós tivemos foi um aprofundamento da precariedade do trabalho, revertendo as lógicas de garantia de direitos. Então, isso a gente está enfrentando e enfrenta de maneira muito forte. Leva a uma precariedade, a falta de proteção, que são características da maioria dos empregos criados. Os empregos que estão sendo criados não têm proteção. e o trabalho e a informalidade na América Latina, que não pode ser desprezada, está com mais de 50%. Então, se a gente vê a composição nossa na América Latina e tem um grau de informalidade de mais de 50%, que projeto econômico nós temos? Que projeto econômico que dá sustentação a políticas econômicas nacionais ou regionais que sejam sustentáveis quando mais de 50% é trabalho informal? Então, a gente tenta entrar num debate sobre a seguridade social, a aposentadoria de louco, cada vez mais aumentando a idade, cada vez mais reduzindo a cobertura e, ao mesmo lado de quem defende isso, destruindo a ideia da sustentação da proteção via o emprego. o trabalho eu ia entrar no percentual do trabalho informal que ganha 30% a menos em média de quem tem trabalho informal, mas eu não vou me perder nisso, senão eu me perco no tempo. Também, eu acho que tem que, em qualquer análise, a gente não pode deixar de analisar que existe uma diferença pelo menos de 20 pontos percentuais entre o trabalho das mulheres e dos homens, porque, se a gente não analisa isso, a gente não, ao fazer combate ao sistema geral que a gente atua e fazemos isso, a gente não entra no núcleo também desse sistema, que é o combate ao patriarcalismo, ao machismo e a essa divisão que a gente tem. Eu acho que não existe nenhum internacionalismo hoje viável sem incorporar a ideia do feminismo popular. Não existe. porque está no núcleo da estrutura do que a gente enfrenta. Mas, só como os dados nossos aqui, eu também não tenho tempo e talvez não tenha capacidade de aprofundar, mas a crise e a pandemia também levam a um debate da recomposição capitalista no que são as cadeias globais de produção, sobretudo na dependência das cadeias globais de produção à China ou aos países asiáticos. Isso leva a um debate de qual é o papel da América Latina na recomposição, isso que a Mônica falou, na recomposição das cadeias de produção nacional e a nossa relação interna com os Estados Unidos, que pode voltar ao terreno mais fortemente na América Latina e a relação com a China. Então, esses elementos são muito importantes porque a gente está tentando enxergar de como está funcionando o capitalismo, pelo menos nessa área da produção. Tem um estudo que fala, acho que foi feito em 2017, que existe 17 trabalhadores e trabalhadoras aqui que trabalham de maneira oculta e com muita precariedade no sistema das cadeias globais de produção. Ou seja, para cada emprego formal em uma empresa transnacional aqui na América Latina, 17 ocupam postos de precariedade. Uma força de trabalho de 70 milhões de pessoas na América Latina e, quando a gente defende toda a ideia do investimento, a presença das transnacionais, etc., a gente esquece 70 milhões da América Latina, sim, 70 milhões que vivem nessa... que são ocultos. Sim. Não, da América Latina. Se você... Se você... Não, eu estou trabalhando todo... Não estou trabalhando em análise nacional, estou trabalhando na América Latina. Se a gente fala que 50% da América Latina tem informalidade, aos informais. E a sua relação com as empresas... Não, desculpa, eu não ter sido claro. E a sua relação com as empresas transnacionais. Então, a gente está enfrentando uma ofensiva nacional, regional e internacional dessas empresas organizadas que, eu vou usar também a palavra, terceiriza a precarização. Isso está associado com uma ideia de um debate que está sendo feito que é o neocolonialismo. Então, o neocolonialismo se dá não só pela presença dos Estados Norte, Europa, Estados Unidos, etc., mas também pelas empresas transnacionais na relação trabalhista e na exploração das riquezas. O que é mais visível hoje é o debate do lítio. Esse é o mais visível, é a ponta visível, mas existe uma estrutura por trás disso. o que a gente pode dizer é que as democracias, nesse caso, estão sendo capturadas ou são capturadas pelos interesses das grandes corporações transnacionais e do capital especulativo, em aliança com as oligarquias, as elites nacionais e a mídia concentrada. Então, a gente vive esse avanço e cria-se um terreno para o avanço da extrema-direita. Nesse avanço da extrema-direita, eu acho que tem estudos já importantes, o Tralab é um que está nas universidades, no Chile, etc., que tem duas características que chamam muita atenção em todos os países da extrema-direita na América Latina, todos, que é a ideia do conservadorismo moral e do punitivismo penal. É uma característica de como a extrema-direita avança aqui. E, ao mesmo tempo, a extrema-direita ou a outra-direita ou a direita, quando se instala na nossa região e se instala nos governos, ele tem um ataque frontal aos partidos políticos de esquerda e aos sindicatos. Frontal. A gente, às vezes, cai na armadilha de comparar movimentos. Os movimentos, que são horizontais, de esquerda, etc., com os partidos que são pesados, antigos, ou os sindicatos. Eu acho isso uma armadilha perigosa para nós que queremos as transformações sociais aqui. Então, esse ataque que a gente vive, a Argentina, eu acho que é a parte mais visível que a gente tem nisso. Por que eu acho? A Mônica já falou muito da parte política, dos partidos, vocês, a maioria que são de partidos, então, apesar de eu ser militante, eu não vou me meter nessa seara. Mas, quando a gente faz essa crítica, a gente tem que perceber qual é a estrutura na América Latina que nós estamos metidos para essa esquerda tradicional, no nosso caso, os sindicatos. Existe um aparato jurídico, político, econômico contra os sindicatos. Então, o tema nosso, não é só a burocracia sindical, nós, os burocratas sindical, que não conseguimos fazer muita coisa. Porque é fácil, os burocratas da CUT, os burocratas da UGT, da CTB, aqui para não ficar ninguém de fora, da intersindical. É, vamos gerar. Aqui na América Latina, aqui na América Latina, um estudo que foi feito, já atualizado em 2023, em 92% dos países da América Latina, o direito da greve é violado. 92%. A gente já não tem o direito da greve. 76% dos países da América Latina não têm o direito da negociação coletiva ou o direito da negociação coletiva é atacado. 76%. O registro sindicato foi impedido, proibido, em 88% dos países nossos, aqui da América Latina. Em 72% dos países, os trabalhadores são excluídos do direito de criar um sindicato. 60% dos países da América Latina ocorreram prisões, detenções e assassinatos de dirigentes sindicais. E sindicalistas foram assassinados no Brasil, na Colômbia, no Equador, El Salvador, Guatemala, Peru e vamos, mais recentemente, inclusive, no Equador. Associado que a nova revolução tecnológica é controlada pelas gigantescas corporações internacionais e a digitalização, a automação e a inteligência artificial, como todos nessa mesa e quem está nos acompanhando na virtual sabe que não são neutras. E elas estão sendo programadas pelas empresas para impor condições de trabalho mais precárias, que promovem a desregulação nas relações de trabalho, que promovem informalidade, falta proteção social, gerando desigualdades muito maiores do que nós temos hoje. Nós não caímos na armadilha de um determinismo tecnológico que os robôs vão substituir o trabalho, agora nós afirmamos que a revolução industrial hoje, tecnológica hoje, a inteligência artificial usa para aumentar o grau da exploração e da precarização do trabalho. E, terminando, como um bom sindicalista considerado um bom burocrata que se considera um sindicalista de esquerda, a gente tenta responder sobre isso, porque não é possível que nós analisemos tudo isso, inclusive as fases atuais que nós estamos vivendo em cada país, e não façamos nada diferente e não proponhamos uma ação diferente. Aquela coisa de responder com as mesmas táticas nossas de um período anterior a um período que se abre. Então, a gente já tentou a ideia de construir alianças que era a jornada continental pela democracia contra o neoliberalismo, tenta articular, mas o que é mais difícil para nós é enxergar, quando eu falo enxergar, é na prática, é viajar, é ver, é experimentar, Mônica faz muito isso também, que todos os nossos países da América Latina passam por problemas semelhantes, todos. O ataque da direita é igual, pode mudar uma característica ou outra nos nossos países. E o que a gente tenta fazer? As nossas, esquerda e os nossos governos, responder nas fronteiras nacionais. E quais são as nossas respostas? Por favor, eu não estou falando de um governo específico, para não dizer aqui que eu estou falando mal do Lula, que eu não estou. Mas o que a gente tenta fazer? A gente tenta responder a tudo isso que a gente está vivendo com políticas públicas que são frágeis, que no mínimo incluem a população em um determinado momento e depois desmancha com o ataque da extrema-direita. Porque, se eu analiso que a extrema-direita ataca a democracia, as instituições democráticas atacam o Estado, as políticas públicas construídas nos nossos governos são as primeiras que somem quando a extrema-direita está presente. Vejam a Argentina. Mais de 50%, 52% de aumento da pobreza na Argentina. Por isso, a gente fez e está tentando fazer uma articulação que tente juntar na ideia da integração. Eu não vou entrar na ideia da utopia porque eu acho que foi o Oscar Wilde, minha memória já está um pouco ruim, que disse que o que são as utopias se não a realização do progresso. Posso usar a Galeano também. Para que a utopia nos serve? Serve para a gente caminhar, porque quando a gente dá um passo, ela está um passo a mais. Então, posso usar qualquer conceito, mas a gente tem que tentar ir. Então, quando a gente fez a jornada pela integração dos povos latino-americanos e caribenhos em Foz do Iguaçu nesse mês, ele vem de um processo de iniciativa que teve o Mujica, o Lula, na época o Fernandes, o Boric e o Petros, de como aumenta a cooperação na América Latina para chegar à integração. O Lula fez o retiro aqui que a Mônica se referiu, segundo companheiros nossos e companheiras do Planalto, o retiro não durou duas horas. Por quê? Porque a ideia dos presidentes conversar e ver como coopera foi capturada pelas cancigerias. Ou seja, os ministérios de relações exteriores assumiram a reunião e ali virou mais uma reunião. Então, se a gente pensa, se a gente vê que a direita está mais articulada mundialmente, está mais articulada na nossa região, destrói os mecanismos de espaço e integração, alguma coisa tem que ser feita e tem que começar pela cooperação para chegar na ideia da integração. o que a jornada fez foi tentar construir seis ou sete pontos para todo mundo agir junto. A ideia da democracia e integração regional, a livre circulação e a cidadania regional, os direitos dos migrantes, os trabalhos em tempo de transformações aceleradas, a transição justa e a soberania energética e a soberania alimentar. Então, a gente tinha que tentar ver frente e já concluindo, que eu já passei do tempo, o avanço das transnacionais e a captura da ONU, que a nossa crise do capitalismo está em aberto, que até agora a resposta foi mais neoliberalismo, que avança a consolidação da direita, da ultradireita e da extrema direita mundial, que a gente está respondendo os nossos problemas nas fronteiras nacionais com políticas públicas no máximo, quando a gente consegue, no máximo, porque não está fazendo mudanças nem na estrutura nacional, nem na estrutura que combata a extrema direita, que se articula mundialmente e se articula na região. A gente está tentando mudar a nossa estrutura interna e responder na extrema direita aqui no Brasil, sendo que o ataque é muito mais forte. A Argentina, hoje, não é responsabilidade dos argentinos. Se esse anarquista, capitalista anarquista, que é do final do século XIX, prevalece nas suas teses e avança, a destruição é muito mais forte do que nós estamos em ver. Eu não estou entrando em dois debates, que é a ideia do crime organizado e da narcopolítica, que não pode ser desprezada na América Latina hoje, e a ideia da mudança do perfil religioso, do perfil católico, etc., para o pentacostismo e o neopentacostismo na sua relação com o neoliberalismo e com a violência, que entra nos dois temas, que é a ideia do conservadorismo moral e do punitivismo. Na sua relação, os estudos que tem no Rio de Janeiro são assustadores em relação a isso. Então, eu acho, nós achamos na CSA que a gente tinha que tentar criar uma ideia de um internacionalismo que não fosse criar uma estrutura ou destruir as estruturas que a gente tem. A gente pode manter as estruturas que a gente tem, mas tem que criar uma ideia de um internacionalismo que se junte programaticamente poucos temas para enfrentar e com espaços de convergência. Porque se a gente começa a ideia de uma ação internacional pela estrutura, a gente esbarra no primeiro problema. Então, como a gente articula que todos nós, nos seus espaços, possam defender a mesma coisa? Os partidos, os governos progressistas, os deputados, os senadores, os sindicatos, as universidades, o feminismo, os jovens, os camponeses, ou seja, que pontos a gente se encontra para defender a mesma coisa na América Latina, para dar alguma potência e tentar alguma vitória que organize, inserir o povo, como a Mônica falou, na ideia da transição. Eu vou terminar dizendo duas coisas. A primeira, reafirmar que nós não podemos cair na armadilha, que muitas vezes a esquerda cai, que existe uma esquerda atrasada, uma esquerda do século XX ou temas do século XX, como é o tema do emprego, direitos trabalhistas, negociação coletiva, as estruturas da esquerda, sindicatos ou partidos com uma esquerda que é do século XXI, que são os movimentos ambientais, os movimentos dos povos indígenas, o feminismo, o movimento pelas liberdades, LGTB, etc. É uma armadilha a esquerda tentar comparar essas duas coisas, porque no máximo que acontece é dividir a nossa esquerda e dividir o nosso povo. Elas são complementárias. Eu estou dizendo isso porque não é teoria. A gente vive isso no dia a dia. Se a gente vê o debate no Chile, por exemplo, do que são os partidos tradicionais de esquerda e os sindicatos, a gente vê que se afirma a ideia de uma esquerda nova em contraposição com a esquerda do século XX. Isso tem consequência quando a gente chega no poder. Então, eu acho que a gente não pode cair nisso e a ideia de construir internacionalismo do século XXI com pontos programáticos que possa questionar esse modelo e a ultradireita articulada mundialmente e veja a carta de Madrid e ações comuns. Eu acho que esse é o debate que a gente está inserido e obrigado pelo debate aqui nas fundações. e ações comuns. E aí